A vida é maravilhosa, se não se tem medo dela. Charlie Chaplin Olá, tudo bem? Eu sou o professor Maurício, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos iniciando um projeto, um projeto de matemática, de modelagem matemática. O nome desse projeto é Custo de um Produto. Eu sou o professor Maurício e eu lhe convido a assistir seis vídeos. Esses seis vídeos desenvolvem um projeto para trabalhar com alunos, na qual o aluno desenvolve, através da matemática, da estatística, de regra de 3% gráficos, um estudo e se apropria do conhecimento de como produzir um produto. A nossa primeira tarefa é simples. O aluno vai ter que produzir o nome do produto, vai ter que criar o nome do produto, vai ter que postar a receita e terá que fazer uma pesquisa de preço. Como assim? Vejamos. Esse aqui vai ser o nosso... Esse aqui vai ser a nossa primeira tarefa. Tá bom? Eu, por exemplo, vou supor aqui, vou simular um bolo matemático. Dei o nome do meu produto, um bolo matemático, e postei a receita. São três ingredientes para a receita para o vídeo não ficar longo, tá bom? Ok? Então, na minha receita eu tenho três ovos, 200 gramas de farinha e 150 ml de azeite. Pronto. Essa é a minha primeira tarefa. O que eu tenho que fazer agora é ir no mercado. O correto é em três mercados. Mas a gente vai fazer aqui um trabalho envolvendo dois mercados, tá bom? Então, tá aqui, ó. Eu vou fazer essa pesquisa. Essa pesquisa de preço foi feita no dia 18 de nove de 2020. E a gente foi no mercado sol e mercado raio. Os ovos, pessoal, se vocês olharem, na receita tem três ovos. E aí, o que o nosso amigão vai ter que fazer, a nossa amiga vai ter que fazer? Ela vai ter que... Vai ter que ir no mercado, quando ela vai ver, ela tem uma caixa de ovos de 12. Podia até ter 30. Mas esse... Foi pesquisado uma caixa de ovos com 12 ovos. O preço no mercado sol, 4,30. E no mercado raio, 3,10. A farinha, que foi usada pouca farinha, mas só tem pacota em quilo. Em um quilo. No mercado sol, 2,60. No mercado raio, 3,5. O azeite, 900 ml, aquela embalagem plástica, 3,80 no mercado sol, 4,15. Nesse caso aqui, eu já deixei em branco os preços mais baratos em cada mercado, que esses serão base para o nosso estudo, para que a gente possa fazer os nossos cálculos. Beleza? Então, ovos, farinha e azeite foram pesquisados. Beleza? Então tá. Essa é a nossa primeira tarefa. Ok? Um abraço.